Fala minha galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Bicho voador aí, voa dentro E já pedindo a todos vocês que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva aí galera, deixa aquele like Compartilha com os amigos, dá essa força aí pra gente Aqui joguei umas folhinhas aqui pros bichos que estão aqui comendo E o galão, guinezão E galera, aqui vai ser um videozinho pra falar a vocês E teremos novidades em breve aqui no nosso canal Aqui no nosso quintal, né? Vamos fazer aqui um viveiro pra criação de galinhas caipiras, viu galera? Tô com esse projeto aqui agora Pra ver se a gente levanta uma grana aí Né? E Fazendo isso também vamos gerar mais conteúdo aqui pra vocês Mais informações, né? E nosso quintal também vai ficar Com uma cara nova E eu tô planejando fazer ele aqui, é Desse lá, aqui, é Vou fazer ele aqui, é Porque aqui tem bastante espaço Não vai ficar apertado a passagem pro quintal Vou fazer ele aqui Tirar toda essa bagunça daí Vai sair tudo Vou fazer ele aqui E vai ficar muito legal, galera Vou fazer de um jeito que não fique muito quente Porque o calor aqui tá daquele jeito Então quanto mais aberto ele for Melhor, né? Quanto mais revestido de tela Pra entrar mais ventilação vai ser melhor Porque o calor tá muito grande E tem que ter muito cuidado com galinhas caipiras Porque elas são Elas são 8,80 Elas não aguentam nem frio, nem calor E se vacilar Pega gogo Elas gripam, adoecem E a gente perde E aí acaba tendo prejuízo, né? E em breve teremos novidades aqui pra vocês, galerinha Aí as frias Já tá uns galão grandão Já já tá caindo na madeira As galinhas aí eu vou soltar aqui no quintal A gente vai abater essas mais velhas Essas galinhas velhas aqui Essas galinhas velhas vai sair tudinho daqui Olha que briga ali Os garnizé é uma briga danada Olha o guiné aqui E foi, negro E foi, meu filho E foi, hein? E é isso aí, minha galerinha É um vídeo mais informativozinho aqui Só pra falar essa novidade E fiquem ligados aí Por isso que é importante vocês estarem inscritos Pra não perder nenhuma novidade Que tem aqui no nosso canal, galera As coisas lindas aí do pai É um amor danado aqui esses animais Vem assim vocês comendo Com barriguinha cheia Papai tá aqui pra isso Marrecão aí Galão de três cristas Agora na moral Pra você é feio Aqui já tá O sol se pondo As galinhas já estão se ajeitando aqui Nos puleiros pra dormir Galo Eu poderia bem Utilizar esse viveiro aqui, galera Ele tem um espaço bom Ele tem um espaço bom Mas Aqui, essa bagunça aqui Todos esses cachotas aí Todos os ninhos das galinhas Elas põem muito ovos aí Acostumaram a pôr aí E aqui também A gente deixou aberto Porque é onde eles dormem, né? Não tem outro local aqui Pra eles ficarem Porque eles sabem que galinha Gosta de dormir no puleiro, né? Aí a gente já deixou Esse daqui aberto E não podia muito bem Aproveitar esse daqui Encimentar ele bem aí Colocar uma tela nova E usar ele Pra criação das galinhas Mas Vou preferir fazer outro Adaptado já Pras galinhas mesmo Pra não ter problema Construir O viveirinho dos pintinhos, né? Que eu vou comprar Eles de novinho Os pintinhos Aí depois Quando tiver já Franguinhos Passar ele pro Pro viveiro maior Viu, minha galerinha? É isso aí Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo E Valeu, minha galera Tamo junto É isso aí Nada E aí